40 milhões de reais em 12 dias de evento, com a presença de 200 mil visitantes. Mestre Zé Alves faz peças com madeira. A produção este ano ficou abaixo do esperado. Por causa das estradas interditadas com as chuvas, ele não conseguiu matéria-prima suficiente. Eu andei muito, viajei para os interiores. Mas eu corri atrás, corri, corri e consegui. Carlos e Milton também perderam muito material e dias de trabalho com as inundações. Mas nem passou pela cabeça deles deixar de participar da feira. As tintas, os pincéis, isso foi tudo para baixo d'água. A gente teve que esperar que a água descesse, para a gente pegar todo esse material, limpar, para poder recomeçar a fazer as peças. Nós tínhamos que decidir ou ficar chorando, ou partir para a luta, ou partir para conseguirmos uma vida nova. Peças únicas, feitas à mão, que simbolizam o esforço de cada artista. Isso eles souberam fazer, levantar a cabeça muito bem. A garra é forte.